De novo, o Lula acaba de parecer bêbado ao vivo durante uma entrevista pra poder comentar sobre o fim do Twitter no Brasil graças à mais recente decisão do senhor ministro Alexandre de Moraes. Informação aí de Brasília do nosso colega Márcio Falcão, o ministro Alexandre de Moraes acaba de determinar a suspensão do X em todo o território nacional. O petista não falou nada com nada e ainda ameaçou o Elon Musk. A entrevista teve que ser cortada porque senão o vexame seria ainda maior. Dá uma olhada nessa foto. Nessa época eu e minha esposa tínhamos acabado de ganhar uma geladeira usada e carregamos na Kombi do avô dela. E eu me lembro que nessa hora eu virei pra Júlia e disse olha, você vai ser médica e ela me respondeu desse jeitinho. Mas Fê, a gente mal tem dinheiro pra pagar nosso primeiro aluguel. Na hora até dei razão pra ela, pois uma faculdade de medicina no Brasil custa hoje mais de 10 mil reais por mês. Mas no dia que destravei minha mente entendi que só dependia de mim tomar a decisão que mudou a vida de toda a minha família pra sempre. Desenvolvi um método pra ganhar dinheiro de verdade na internet que é feito pra todas as idades e que não exige experiência. Apenas uma coisa, determinação. Foram meses pra conseguir a estratégia perfeita. Em poucas semanas, aplicando meu próprio método como teste, eu me surpreendi. Fizemos um cruzeiro de navio com tudo incluso. E hoje, olhem só, minha esposa participando de sua primeira cirurgia no Hospital Sírio-Libanês, o mais enomado do Brasil. E agora eu quero que você também tenha a oportunidade de mudar a vida da sua família. E olha, não tô falando aqui que vai ser fácil, mas que será desafiador. E no final, você vai me agradecer por ter conseguido pagar as suas contas neste final de mês e ter a liberdade financeira que você já passou da hora de ter. Pra gente começar juntos a virar a chave na sua vida, faça agora o seguinte. Clique no link que deixei aqui embaixo na descrição deste vídeo ou no link que está no primeiro comentário fixado também, logo aqui abaixo. Eu já tomei a minha decisão. E você? Tô te esperando. O Xandão deu prazo de 24 horas para que Elon Musk apresentasse um representante ilegal no nosso país e, consequentemente, pagasse as multas impostas em cima da empresa. Como Elon Musk simplesmente ignorou o ministro do Supremo e ainda respondeu poucas horas depois com um meme ironizando o ministro, imediatamente Xandão acaba de determinar o fim, repito, o fim do Twitter no Brasil. Mas adivinha só quem que acaba de aparecer pra dar a sua opinião? Ele mesmo, o Lule. Olha só o que ele disse. E que todo e qualquer cidadão, de qualquer parte do mundo, que tem investimento no Brasil, está subordinado à Constituição brasileira e às leis brasileiras. Portanto, se a Suprema Corte tomou uma decisão para o cidadão cumprir determinadas coisas, ou ele não cumpre, ou vai ter que tomar outra atitude. Porque não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode de respeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, ele não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo o Senado, ofendendo a Câmara, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? Ele pensa que é o quê? Então é o seguinte, cara, ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira. Se quiser, bem. Se não quiser, paciência. Se não for assim, esse país nunca será soberano. Esse país não é um país que tem uma sociedade complexa de vira-lata. Que porque o cara americano gritou, a gente fica com medo. Não. Esse cara tem que aceitar as regras desse país. E se esse país tomou uma decisão através da Suprema Corte, ele tem que acatar. Se vale pra mim, vale pra ele. Nossa, até me encasquei aqui. Isso é até uma lágrima do meu olho. Não, não, pera um pouquinho aí. É sério mesmo que a gente acabou de escutar. O Lully tá ameaçando a Lomansky, dizendo que ele não pode fazer o que quer aqui no Brasil. E que se continuar assim, o Musk não vai poder mais pisar no Brasil. Com certeza o Musk não vai mais dormir depois dessa. Bom, se formos utilizar o raciocínio de Lully, de que ninguém pode fazer o que bem entende no nosso país, então esse sujeito deveria pegar um espelho e olhar para si próprio. Até porque ele é o mesmo sujeito condenado, não somente em uma, em duas, mas sim em três instâncias, por corrupção. Um sujeito que até hoje, se o Brasil fosse minimamente sério, era para estar atrás das grades. Um sujeito que pintou e bordou, inclusive, tem aliado de Nicolás Maduro, dizendo que o Partido dos Trabalhadores chegou até a utilizar dinheiro de coisa errada para financiar campanhas político-partidárias no Brasil e no mundo inteiro de aliados. O Xandão acaba de dobrar a aposta e determinar que nenhum brasileiro pode se utilizar de qualquer outra forma para tentar acessar o Twitter. Se não, o resultado é esse. Doutor Luiz Augusto, ele também determina uma multa de R$ 50 mil ao dia para quem incorrer em condutas no sentido de utilização de subterfúgios tecnológicos para a continuidade das comunicações. Isso vale para pessoas físicas também, imagino. Não só empresas, mas imagino pessoas físicas que, de alguma maneira, tentarem fazer esse tipo de acesso? É, está aqui. Aplicação de multa de R$ 50 mil às pessoas naturais e jurídicas que incorrerem em condutas no sentido de utilização de subterfúgios tecnológicos para a continuidade das comunicações ocorridas pelo X. Essa parte, isso a gente já tinha debatido na suspensão do Telegram, e me incomoda muito. Você tem aqui uma questão falando de uma empresa, da utilização de uma plataforma que pode ser banida pelas empresas de Telecom, pela própria Anatel, com o apoio de todas as empresas, pelas empresas de tecnologia que podem impedir o download do aplicativo. Agora, multar usuário, que não tem absolutamente nada a ver com essa ação, para mim, sempre me incomodou essas medidas que foram aplicadas nessas suspensões, inclusive com uma multa elevadíssima de R$ 50 mil. Que delícia! Parabéns a todos os envolvidos nessa situação a que chegamos. Olha, sinceramente, eu nunca vi tanta democracia no nosso país. Agora, já outra coisa que está me chamando muita atenção é que a esquerda comemorou até o último segundo fim do Twitter no Brasil, dizendo que esta rede não merecia mais estar ativa no nosso país há muito tempo. Mas o curioso também é notar que essa mesma turminha permaneceu com suas respectivas contas ativas na plataforma de Elon Musk até o último segundo. Fizeram várias publicações atacando Jair Bolsonaro, o próprio dono do Twitter, Elon Musk, mas em nenhum momento tiveram suas contas bloqueadas. Agora, se eles fizessem tais ataques, tais acusações para cima de um certo ministro, se trocassem apenas o nome de quem eles estavam atacando, substituindo Jair Bolsonaro ou Elon Musk pelo nome de um outro, cara, aí vocês iam ver o que era bom. E me parece que esta atitude de bloquear o Twitter em todo o nosso país, igualando a nossa nação a países conhecidamente ditatoriais, como China e Irã, acaba reforçando ainda mais as manifestações do próximo dia 7 de setembro. Manifestações essas que já estão devidamente convocadas pelo presidente Bolsonaro. Se liga. Olá, amigos de todo o Brasil. No próximo dia 7 de setembro, sábado, às 14 horas, na Paulista, realizaremos um grande ato em defesa da nossa democracia, em defesa da nossa liberdade. Porque de nada vale falarmos ou comemorarmos independência se nós não temos liberdade. Esse movimento, a exemplo do que aconteceu em fevereiro, também na Paulista, nós queremos dar um recado para o Brasil e mais um recado para o mundo do que nós estamos sofrendo aqui, que nós queremos. Nós queremos anistia para os presos políticos. Nós temos no Brasil hoje órfãos de pais vivos. Isso não é admissível. Nós temos gente que morreu em prisão, sem o direito de se defender. E nós temos que lutar por isso. Essa é a intenção desse novo movimento. Faremos tantos quantos forem necessários para nós sensibilizarmos mais gente no Brasil e fora do Brasil dessa real necessidade de tentarmos, de buscarmos resgatar a nossa democracia. É um movimento suprapartidário. E como um candidato a prefeito da capital queria comparecer, nós autorizamos. Assim como qualquer outro candidato a prefeito da capital está autorizado a subir no carro de som também. Obviamente, não falamos a palavra, porque não teremos ali um ato político. E sim um ato patriótico para o resgate da nossa democracia. Convido, então, a todos vocês a comparecerem a exemplo de fevereiro último. Uma grande imagem, tos de verde e amarelo, realmente mostrando seu patriotismo e o que quer. No mais, eu peço que os demais municípios não façam um movimento semelhante. E todos que não puderem comparecer, fiquem em casa ou vão se divertir com a família e não compareçam em qualquer evento comemorativo a independência patrocinado pelo governo federal. Afinal de contas, repito, de que vale a nossa independência se nós não temos liberdade. Um abraço a todos, até o dia 7, se Deus quiser. Olha, me parece que esta decisão de tirarem o Twitter do ar no Brasil está gerando uma revolta ainda maior no povo brasileiro, consequentemente, gerando um resultado muito diferente daqueles que a esquerda imaginava.